Rapaziada, vamos ser sinceros, no último episódio a gente começou detonando, o Pitbull estava numa fase excelente, mas aí aquela agressão diante do São Paulo, né, quatro jogadores bateram no Pitbull, os quatro tomaram cartão, negócio que eu nunca tinha visto no jogo. Aconteceu uma lesão a maior da carreira, quase três meses fora, a gente ficou, mano, despencando com o time o tempo que o Pitbull não estava jogando. E quando a gente voltou, o Pitbull também não conseguiu marcar, três jogos, três jogos sem fazer gol. E agora tem o prejuízo, né, o time largou a liderança isolada, caiu para a quarta posição e está a quatro do líder Botafogo. Mas para ser sincero, o prejuízo maior foi diante do Corinthians, primeiro jogo da Libertadores, o Pitbull não jogou por estar lesionado, e oitavas de final, 2x0 para o Corinthians. Agora vamos para o jogo da volta tentar virar esse resultado e não vai ser fácil não. Só que antes de encarar o Corinthians, temos o Vozão na 18ª rodada do Brasileiro. E depois do Corinthians, temos aí a última do primeiro turno contra o Coxa. Vamos pegar o Bahia fora de casa, o time do Vasco lá na Vila Belmiro e provavelmente Internacional, e talvez até o Palmeiras, antes do fechamento da janela. E aliás, aproveitando que ela está aberta, vamos tentar novamente, hein, ganhar essa número 9 do Marcos Leonardo. Se você está curtindo a série, o esquema de sempre, voadora no like e se inscreve aqui embaixo. Se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais, todos são de futebol virtual, mas tem aí para mobile e também para FC 24. Vamos lá, hein, será que hoje o Pitbull vai revelar o seu verdadeiro nome? Provavelmente sim, bola rolando contra o Vozão, que está com o terceiro uniforme. Já adianto para vocês que é lindo o uniforme do Ceará. Bola chegando para o Pit, a gente tem que mostrar serviço, vai ter que ser hoje, hein, cara. Para chegar voando aí contra o Corinthians e tentar o milagre da virada aí de 2 a 0. Ah, mano, vai ser emocionante esse jogo. Pitbull dominando, tentou o passe ali também, o nosso tempo de bola não está maneiro, cara. Passes ali que a gente errou agora, foi interceptado, mas ele não erra. São passes ali que o Pitbull tira de letra. Vamos lá, Vozão, deixa a gente fazer um gol aí para voltar a autoestima do nosso paredão Pitbull. E é o Vozão que vem para o ataque, hein, tentando pegar aí o time do Santos desprevenido. A tabela é boa, olha no lance, cara, hum, mano do céu. O João Paulo não pegava, hein, passou triscando o travessão. Pitbull dominando e distribuindo a bola na direita para o Speed. Mas erramos o passe de novo, mano. Cara, até agora a gente não está pegando mais o time de jogo. Bora time, vamos lá. Pitbull está sozinho, pediu a danada. Dominou, bonito, trouxe para a direita. Esse é o nosso homem gol que conhecemos, hein. Bateu com a perna ruim, mas já mostrou uma versatilidade ali para escorar, tirar da defesa e bater bonito. Pitbull tentou no Speed. A sorte nos ajudou e temos uma falta. Pitbull reclamando o juiz. Ah, cara, reclamamos e ele nos atendeu, né. Foi falta para amarelo em cima do Speed Mendonça. Pode ser agora, hein. Vai, vai, Pitbull, no esqueminha. Bola sobe, sobe muito fechado. Tentamos, né, mas não dava para chegar, não. Vamos lá, Suteudo. Pitbull, devolveu. Cara, quase que eu errei, mané. Quase que eu errei, velho. Nossa, o passe está muito ruim. Mais uma bola para o Pit, hein, cara. Vai para cima, Pit. Vai para cima, Pit. Ai, mano, a gente tem que recuperar esse time de jogo. Tem jogada. Vai, 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 vai. Ai, boa no Pit. Já tentou o giro, preparou. Hum, danado. Chegou fechando. Mas o Pitbull vem para cima. Time do Ceará sai com o goleiro ali no balão. Valeu que essa bola sobrou. Pitbull sozinho. Só escora, Pit. Dominou. Puxou. Tentou afintar. Tem dois, cara. Sempre um na sobra. Vai, time. Vai, time. Bora, se movimenta. Isso, Pit. Já tocou. O que ele quis fazer, meu Deus do céu. Pelo menos a gente ganhou um escanteio. Vai todo mundo para a área. 44 minutos. É agora, Pit. Para voltar aquela autoestima. Ele já está até com a braçadeira de capitão. Primeira trava. E Pitbull. Bola sobrou. Bateu, rebateu em dois zagueiros. E ela não sai, hein? Foram três lances de rebatida com esse último. Mais um escanteio, rapaziada. Vamos lá, Pit. Vamos, meu garoto. Vamos, meu garoto. Sobe Pitbull. Defendeu com os pés. Eu não acredito. Eu não acredito que esse danado do goleiro do Ceará pegou a bola que a gente ia dar a vitória para o Santos. Cara, eu não tenho nada a dizer. Quatro jogos que a gente volta de lesão e não vencemos nenhum. O time caiu para a sexta posição agora. E agora é encarar o time do Corinthians. Tudo ou nada. Tem que reverter um placar de 2x0 e na Neoquímica. Mas para quem está acompanhando a série, sabe muito bem que a gente já ganhou duas vezes do Corinthians na Neoquímica. O último, o Pitbull destruiu. E teve uma outra com a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto, que ele fez o hat-trick, o primeiro da carreira. E está cheio, né? Climão de Libertadores com a musiquinha ao fundo. O Corinthians vem muito forte e com muitas chances, né? Pode até perder por um gol de diferença. Mas o time que tem o garoto prodígio do Campeonato Brasileiro, o novo futuro do nosso futebol, Pitbull, a gente tem que acreditar até o fim, hein? Vamos, bora que bora. E buscar um gol aí, de repente, no primeiro tempo. Para ter o segundo inteiro, para buscar o menos, o 2x0. Tem bola lançada ali. Já deu ruim, né, cara? Forçou, né? O time do Ceará parece que está meio afobado nesse início. Tem que ter calma. Apesar do resultado estar ruim para a gente, se não botar essa bola no chão, se não trabalhar, a gente não vai chegar nunca. Pode ser agora, ó. O Pit passou. Pediu, recebeu. Vai lá, meu 9x9. Não ganhou a camisa 9 do Marcos Leonardo de novo. Mas ele segue. Ele segue batalhando. Bola de calcanhar não chegou. Tem marcação do Veríssimo. O Paulinho também chega. O Pit finta. Achei espaço. Vai sobrar com a gente. Sobra nada. Aí não deu falta também. Pode ser agora, hein? Marcos Leonardo está pedindo. Ah, ele quis inverter. Não, mas foi boa. Foi um excelente passe. Pitbull passa. Linha de fundo agora. Capricha. Cruzamento. Travessão. Rebote. Tua, tua, tua. Perdeu. Marcos Leonardo perdeu. A chance do 1x0. Ele teve duas no lance. Cruzamento do Pitbull. Ele cabeceia. Bate no Travessão. Na trave. No rebote. O goleiro do Corinthians salva. E salva com muita moral. Cara, o time chegou, hein, véi? A gente esteve muito próximo. Aí tem um escanteio com o Chimpo Soteldo. O Pit segue na área. Se pato rola. Vamos ver. E é isso, ó. Rolou. Pitbull. Já achou espaço. Marcos Leonardo tirou o nosso gol. O Marcos Leonardo não me deu a 9. Perdeu o gol que a gente ia dar assistência. E agora tirou o nosso gol. E ainda estava impedido nessa tirada de gol dele. Ai, cara. Tem dia que nada dá certo, véi. Parece que está tudo conspirando contra. E a parada conspira tão contra que o Corinthians acerta uma cobrança de falta dessa. Qual a chance do maluco repetir uma outra? Cara, mandou na gaveta, véi. Na gaveta. Agora temos que buscar três gols. Vamos lá, vamos lá. Vamos, peixão. Bora fazer um gol para voltar para a partida. Pit. Escorregou. Escorou. Olimpo bateu, guardou. Pitbull. Pitbull. Ainda dá, cara. Ainda dá. Tem que acreditar. Tem que mostrar a vontade. Gol do Santos. Abaixa a cabeça. Pitbull, cara. Agora, o gol que a gente ia fazer com o Marcos Leonardo tirou. Agora a gente fez a mesma jogada. E deu o gol do empate. Mas aí tem saída de bola. Tem o Corinthians no ataque. Gol do Corinthians. E é gol do Corinthians, vai. Yuri Alberto. Último lance do primeiro tempo. O Corinthians volta a picar na frente 2x1. Cara, ele deu mais um minuto. Já estamos aí com 47. Vai deixar mais esse ataque. E é penalti. Penalidade máxima para o Santos. Que jogo de futebol. Jogadores do Corinthians reclamando principalmente pelo acréscimo. Já estamos aí com 3x1 agora. Mas a verdade é que o Corinthians fez no último lance. O juiz automaticamente dá mais um. Pitbull sofre o pênalti. Foi claríssimo, cara. Será que vai ser a gente? Já temos a habilidade de bater do real pit. É o primeiro pênalti dele com a camisa do Santos. Vem para a batida. Perna canhota nela. Pitbull para fora. Para fora, velho. Para fora. A gente bateu forte. Bateu confiante. Mas ela passa raspando a trave. Ai, mano. Difícil, rapaziada. Difícil. Temos que meter 3 gols no segundo tempo. E já vem o Santos logo de cara. Pitbull. Abaixa a cabeça não, paredão. Tu que sofreu o pênalti. Perdeu, acontece. É coisa do futebol. Bota na rede. Bota na rede, Pitbull. Bota na rede. Vai buscar ela, moleque. Vai buscar que a gente está de volta no jogo. Gol do Santos. Caraca, mano. Gol do Peixe, velho. 2x2. Temos que fazer mais 2. Eu estou ligado. É difícil. É praticamente impossível. Mas a gente perdeu o pênalti. Não abaixamos a cabeça. Vamos lá e metemos o nosso segundo segundo do Santos. Cara, tem muito jogo. Ainda dá para sonhar. Dá para correr atrás. E o time vai escapando. Pitbull tenta a velocidade. Pede lá na frente. Ai, cara. O Bruno Mendes. Ele foi danado. E já tem amarelo. Vai dando esse carrinho aí que tu vai ser expulso doido. Vamos, Peixe. É isso aí. É na vontade. É na raça. O Pit passou. Opa. E ele não deu. Ele voltou o lance. Achei que ele não ia dar falta. A gente foi calçado pelo Fagner na hora do chute, cara. E era o endereço. Ali, moleque. Era para pegar lá na rede. Eu já estava preparado para chutar. Olha, se liga. A gente ia dominar. Ia meter uma sabucada para o gol. Mas é cobrança de falta. Quem sabe curtinha, hein, pai? Aquele esquema. Igual aquele gol que a gente fez outro dia. Ele quis bater. Voltou. Pitbull. 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 Ele não quis tocar, mas fez certo. O rebote deu no nosso pé. E olha o goleiro do Corinthians fazendo mais um milagre no jogo. Vou te mentir, não, velho. A gente está jogando a vida nessa partida. É honra. É honra do Pitbull. Vai se esforçando. Bola na área não chega. Mas tem o Peixe de novo com a sobra. O Pit já aparece aqui, ó. Já pediu ela. Vamos lá. Ah, mano. Não viu o Paulinho, cara. Eita. Ele está dando o pênalti. Ele está dando o pênalti agora para o Corinthians. Ah, ai. Vamos ver se foi. Linha de fundo, cara. Ao replay nem mostra. Mas aparentemente foi realmente, velho. Dessa vez não foi a pito amigo. Renato Augusto. Vamos lá, João Paulo. Vai, JP. Pega essa. Pô, deu delay no nosso goleiro, né? Pulou depois de três horas. Corinthians 3x2. A time escapa. Vamos lá. Pit passou. Pediu, recebeu. Posição legal. Posição legal do Pit. Para encarar o Fagner. Ah, dá mais um pênalti para a gente. Juizão ajuda essa. Bruno Mendes marcando. Já tem cartão amarelo. O Pitbull sabe muito bem disso. Deixou no chão. Carrega. Vai, Pit. Olha para a área. Tentou o cruzamento. Mas ninguém encosta para a gente estabelar, cara. Está correndo sozinho o Pitbull. Olha, já tem o time de novo. Pitbull passando. Vamos para a linha de fundo. Aquele corte seco para cima do Fagner. Olhou. Caprichou. Meteu o head trick. Fizemos a nossa parte, cara. Volta de gol do Pitbull não teve nesse jogo. Assim como o nosso primeiro head trick. Agora fizemos o segundo em cima do Corinthians. Vai, Pitbull. É o terceiro da carreira dele, se eu não me engano. Dois aí em cima do Corinthians. Saiu errado ali do peixe, hein. Ah, do Corinthians. Bola lançada para o Pit. A gente economizou bastante. A energia está inteira. Mais um. Mais um. Ai, ele não deu. Agora ele não deu. Por quê? Me explica. Me explica. Revoltante, velho. Revoltante. Deu o pênalti para o Corinthians. Deu um para a gente, é verdade. O Pitbull perdeu. Mas aí. Ó, me diz. Me diz. Me diz se não foi. Me diz se não foi. Até atravessou o pé do Pitbull, mané. Mas foi muito pênalti, cara. Deu até um bug de atravessar a perna do adversário. Olha só. A gente já tinha puxado com a perna direita. Já tinha passado o lance. Aí. Ah, muito pênalti. Pitbull dominando. Guardando. Guardando de novo, cara. Mas não vai dar tempo. Ou será que dá? Ou será que dá? O do Santos. O do Santos, cara. Rapaziada. Falta dois minutos para o fim. Olha só a jogada. A gente seguiu no lance. Acreditou na bola. Ela veio. Pitbull no físico. Tirou o Fagner. Dominou. Guardou. Pode ter mais um lance. Pode ter. E o último lance vai ser do Corinthians. A jogada. Aí dominaram. Cara, meteu bola ali na frente. Protegeram. Acharam uma brecha. 4x4. Que jogo de Libertadores histórico. É a partida que a gente mais fez gol na vida, né? Nunca fizemos quatro gols em uma única partida. Mas não tenho o que dizer. A parte nossa, apesar do pênalti perdido do Pitbull, a gente fez muito, mas muito a nossa parte. Faltou aí o time ajudar. Ah, sinceramente, essa é a verdade, cara. Se o Santos tivesse ajudado, aquela defesa não fosse uma peneira hoje. João Paulo nota 4. A nota pior que tem aqui no jogo. Não existe menor que isso. Pitbull 9.7. É, ficamos pelo caminho, cara. Sonho da Liberta, só o ano que vem. Tá, o Pitbull tristão, né, velho? Mas qualquer cara ia ficar nesse ritmo. Depois de meter quatro gols e não conseguir a vaga para as quartas de final. Pitbull foi tão monstro, ó, que ele assumiu a artilharia da Libertadores com os quatro gols. Porém que agora a gente vai cair, né? Não vamos jogar mais. Então, esquece, mano, esquece. Ainda tem muito campeonato. Vamos para a última rodada do primeiro turno no Brasileiro. E vamos dar o sangue para buscar o título. É claro, é tudo ou nada. Vaga de Liberta é o de menos. A gente quer conquistar o Brasileiro. Estádio aí, o Alto da Glória é o estádio do time do Coxa. É, mano, vai ter jogão. Alto da Glória está bombando. É o lugar onde é o estádio do Coxa. Bora tentar atacar o time do Coxa no Couto Pereira lotado. Bola para o Pit. Vai para dentro o Pit. Carrega. Hum, tentei o drible da Vaca. Achei que puxando ali dava para tirar o zagueiro. Mais uma, hein, rapaziada. Pitbull voltou a autoestima, né? Está a autona literalmente com os quatro gols. Bola lá no cantinho. Torcida no Couto Pereira fica até em silêncio com essa testada do Pit. Tem bola, rapaziada. Vem cruzamento fechado. Ah, ele foi tocado. O Pitbull foi tocado, cara. Deu cartão amarelo para o cara, mas não deu pênalti, né? Ele deu uma falta no lance anterior diante ali do Soteldo. A gente foi muito tocado na hora do cruzamento. Bora, time, bora. Soteldo, cruzamento. Marcos Leonardo perde o gol. Pitbull tenta o contra-ataque. Armou jogada, foi puxado ali. Seguiu o lance. Marcos Leonardo. O Pit pede na frente. Ah, ele errou, mano. Estou do lado dele, véi. O lateral é nosso. Bate aí no Marcos Leonardo. Pitbull já está pedindo. Domina essa. Vamos para cima, Pit. Vai para cima, Pit. Chamou. Toca no Soteldo. Ai, o passe não chega. Soteldo chamou. Tabela com o Pit. Caiu e cavou. Caiu e cavou essa falta. Pode ser um lance muito, mas muito bom para a gente. Dali, normalmente, bater por cima da barreira nunca faz, né? Sempre dá um desvio. Mas bora ver. Deixa ele bater direto. Caprichou. Soteldo. A barreira abriu e passou rente a trave. Olha só. Cara, 40 minutos. A gente tem que voltar a vencer. Já são quatro jogos que o Pitbull joga no Brasileiro. Sem vitória para o Santos. A lesão atrapalhou, mas a gente arrebentou aí na liberta. É tua, Pit. É tua. Sobe. Tira a zaga. Mais uma sobra do Peixe. Vai, Pit. Vai, Pit. Pitbull. 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 É isso, rapaziada. É gol de quem? É gol de quem? É gol, mano. É gol nosso, Pitbull. Gol do Santos. Vai, 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 vai. Não tem para ninguém, Pitbull. A gente vai buscar esse brasileiro. É uma questão de honra para a gente. Tem mais, hein? Soteldo tentando escapar. Camisa 8 passou. Pitbull também, ó. Correu atrás de todo mundo. Adiantou essa. Limpou. Vem Pit. Rolou. Na boa. Para fazer. Bateu em cima. Pitbull tenta uma meia bicicleta. Mas acabou, moleque. Decidimos o jogo. E a gente vence. Terminou aí o primeiro turno. Subimos para a quinta posição. Nesse momento, há três pontos do líder. O Palmeiras perdeu, né? Para a nossa grande sorte, cara. Três pontos dá para buscar. São 19 rodadas que faltam. Pitbull está bailando. Fonte Nova. Vamos encarar o time do Bahia. Quem sabe emendar aí a segunda vitória no campeonato brasileiro. E vamos. Aos poucos, o Pitbull está voltando àquele auge que ele chegou, né? Antes da lesão lá diante do São Paulo. Vamos embora, time. Vai lá, Pit. Escora. Boa. Desce. Desce. Desce mais. Dispara, Pit. Dispara. Ah, danado. Ele fechou a porta ali. A gente estava bem mais veloz. Mas tomou a frente, Pitbull. E ele está enraivado. E com vontade. Com fome. Com vontade. É pouco, eu diria. Vai. Fala lá, Clebão. Gol de quem, mano? Rapaziada, olha só o que acontece. Felipe, o burro Jonathan, cometeu o pênalti. E o Bahia empata o jogo. Aí, Pitbull. Marcado. Consegue sair de três na jogada ali com a canhotinha. Distribui ela lá para o Soteldo. Corre. Vai, Pitbull. Estava preparado para meter o mergulho de cabeça. Bola sobrando. Ainda o Santos. Pitbull corre na área. Pede o cruzamento. Não. Ele veio um pouquinho mais alto, cara. Faltou quase nada. Vamos ajudar o time aqui, ó. Que o Bahia estava tentando contra-ataque. E é o Bahia pressionando a defesa do Santos. Afasta o perigo. Mas vai ter mais um lance. Olha ele. Sobrou. Preparou. Mandou um canudo. Nosso goleirão. Opa. Opa. Saída errada do Bahia. Vai, Pit. Para cima dos caras. Dá uma penteadinha. Espera a aproximação. Vamos ver qual é. Quem está vindo. Vai para cima, Pit. Vai para cima, Pit. Prepara. Olha. Toca. Na entrada da área. A bola é boa. Capricha Santos. O Pit. Apá. Falar o que, velho? Segundo tempo, senhoras e senhores. Uh, que tapa nojento do Pit. Já deu saída ali. Botou o time na frente. Lançamento. Ele domina. Ele não domina. Falta perigosa aí para o Bahia, velho. Amarelo para o Doide. Dez do segundo tempo. Uh, que defesa. Amassou agora o nosso goleiro, rapaziada. Pegou mais uma. Já era para o Bahia ter virado esse jogo. Temos contra-ataque. É o Pit. Mais dois. Ufa. A gente ia passar, mano. Ai, a gente ia fazer essa finta. Ele matou o lance porque o Pitbull ia disparar. Sai cara a cara com o goleiro. Soteudo. Pitbull. Soteudo de novo. Pitbull de novo. Dominou. Ai, danadinho. O Camisa 3 tirou a bola do nosso pé na hora do chute. E a partida está maneira demais. Agora é a vez do Bahia ir novamente para o ataque. Tem tabela, tem giro, tem batida. Passou ventando. Doide. Domine toca, mano. Isso, garoto. Vai, Pit. Puxou para a canhota. E cavou mais uma falta. Mais uma bola aí para o time do Santos. Ele quis bater. Rápido. O que ele quis fazer, meu Deus do céu? Deu bola para o Bahia de graça. Pit. 2, 3. Marcando. Faz o giro. Pit. Traz essa. Boa distribuição no Soteudo. Meteu ela para o Pitbull. Perdemos. Perdemos, velho. Pitbull. Pitbull. Putz, mano. A gente fez a jogada na moral, ó. Giramos, abrimos o jogo para o Soteudo. O Soteudo deu um bolão para o Pitbull. Passou tirando tinta do travessão. Lançamento do Soteudo. Pitbull sozinho. Dominou. Preparou. Bateu. Guardou. Pitbull. É gol do Santos do 99. Pitbull. Pitbull. Agora até o Kleber quis gritar o nosso gol. Todo mundo imaginar. Comenta aqui se você também não pensou isso. Eu recebi o passe do Soteudo. Quase todo mundo deve ter imaginado que eu ia dar um quadrado em X ali para tirar o camisa 3. Mas falei, velho. Vou fazer diferente dessa. Vamos bater de canhota. O quadrado em X a gente ia ter que bater de perna direita. Pitbull faz mais um. E o Santos vai vencendo a segunda. Agora tem que remar que o Bahia pode ter mais uma chance. Juizão deu mais um de acréscimo. Vai, cara. Vai, time. Pelo amor de Deus. Protege. Não deixa o chute. Pegou, né, pai? Pegou, né, pai? Bate. Bate para frente. Vai. Fim de jogo. Pitbull enraivado. E o João Paulo que pegou até pensamento nesse jogo também. 9.4 para a gente. 9.5 para o João Paulo. Realmente ele fez defesas importantíssimas. E subimos aí para a segunda posição. O Palmeiras perdeu de novo. Passamos eles e agora estamos dois do Inter. A liderança. Ah, a gente vai correr atrás. E a artilharia do Brasileiro com os dois de hoje. O Pitbull assume a ponta. 12 gols contra 11 aí do Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio. Tu tá ligado, eu tenho muito mais emoção e o de hoje foi espetacular, né? Para tudo que agora que eu tô percebendo. A lesão que o Pitbull sofreu nos tirou da Copa do Mundo, cara. Agora que caiu a ficha, né? Provavelmente alguém comentou. O Brasil, olha como o Brasil foi na Copa durante a lesão do Pit. A gente não foi por causa disso. Venceu a Arábia 2x0. Empatou com a Sérvia 2x2. Goleou o Paraguai, o Portugal por 4x1. Mas aí caiu nas oitavas diante da Argentina. Caramba, mano. Eliminados pela Argentina, hein? Foi feio. Por mais incrível que seja, mano, não dá pra ver, né? Só quando a gente for representar o Brasil, a gente vai conseguir ver quem foi campeão. É, eu queria muito estar nessa Copa, né? Mas, é, ficamos fora dela.